Tudo de fato tradicional, não vos cantar tudo de fatos tradicionais. Fato Margaridas. Está registado o nome do Sr. Miguel Campos. Mas também dizem que era do Sr. Miguel Campos, que era o irmão. Miguel Campos. Mas há aí uma discrepança em qualquer. Tenho certeza. Obrigado. Eu estou a dizer palavras do Alfredo Quartos Júnior. Provem, na certeza tem prova. Então pronto, fica aqui provado. O Margaridas Araduco, no Sr. Miguel Campos. É um fado que se chama O Título Tem Aqui. E não interessa mais nada pelo que estamos todos aqui neste momento. Obrigado. Aqui em cada fado há uma flor No canto é uma alma de quem canta. Aqui, cada guitarra é embalado. Quando à noite a saudade se levanta. Aqui cada guitarra é embalado. Quando à noite a saudade se levanta. Aqui cada poema é gota d'água. Que às vezes mata a sede da saudade. Aqui cada cigarro é engana amado. E perfuma a tristeza e ilusão. Aqui cada cigarro é engana amado. E perfuma a tristeza e ilusão. Aqui toda a distância do passado. Aqui toda a distância do passado. É um divino. Aqui sinto a coragem de ser eu. Ao rir do meu passado fatalista. Cantando com a voz que Deus me deu. Aqui de corpo e alma sou fodista. Cantando com a voz que Deus me deu. Aqui de corpo e alma sou fodista.